Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só quem que eu trouxe hoje pra vocês. Os vídeos preferidos de vocês, que é banho, né, gente? Olha que coisa mais linda, ó, uma bebê toda de silicone sólido, coisa mais fofinha, mais gostosinha do mundo. Pra quem não me conhece, eu sou a Daniele Magalhães, eu trabalho com a Art Reborn, eu faço essas bonequinhas, né, os bebês Reborn, e olha só, gente, essa bebezinha, ela é muito linda, ela é muito molinha, olha isso, gente, olha, olha que molinha, gente, ela é muito mole. Ela é toda de silicone sólido, ela é um silicone modificado, silicone soft, que ele ainda é mais mole do que o 0020, né? É um silicone mais macio, mais molinho, recomendado mais pra adultos, né? Por ser um silicone muito mais molinho, tá? Ó, ela tem língua, linguinha, é bem fofinha, ela é da mamãe Thaís, um beijo, Thaís, muito obrigada pela confiança, ela vai pra São Paulo, tá? Olha que fofinha. Ela tem olhinhos cor de mel, que a mamãe pediu, deixa eu aproximar aqui pra vocês. Ó, ela tem olhinho cor de mel, ó, bem clarinho, aquele castanho claro, bem clarinho, o cabelinho dela é castanho claro, tá? Ela é bem cabeludinha, ela é uma fofa, gente. Então, vamos arrumar ela aqui pra ela ir pro banho, vamos lá? Olha só, primeiro eu vou começar aqui tirando a meia linha dela, olha o pezinho, super fofinho, o outro pezinho. Né, minha princesa, você vai pra São Paulo? Que negócio é esse? Ah, você quer a sua mamãe? Ô, mamãe, ó, mamãe, já vai preparando as mamadeiras aí, mamãe, que eu faço o sissi, mamãe. Eu faço o sissi? É, é, já vai comprando falda aí, porque eu faço muito sissi, muito sissi, é, eu tomo o sassinho, eu tomo o mamazinho, é, mamãe, eu faço muito sissi, mamãe, muito sissizinho. Agora, gente, eu vou colocar uma calça plástica nela pra proteger as partes íntimas, que são regras do YouTube, né, e eu já venho aqui pra a gente continuar com o banho da nossa princesa. Ó, gente, já tô colocando aqui essa calça plástica aqui nela, que aí ela pode ficar aqui assim peladinha pra ir pro banho. Pronto. Pronto, né, meu amor? Vamos lá? Vamos tomar banho, que a tua mamãe tá ansiosa, quer ver você pronta, né? Vamos lá, então. Vamos pro banho. Pronto, gente, ó, ela já tá aqui no banho, tá? Ó, aguinha de verdade, tá? Então, vamos dar banho na nossa princesa de silicone sólido, lembrando que há os únicos bebês no mundo inteiro que pode tomar banho de verdade. Não pode dar banho em bebê de vinil, isso não existe, bebê de vinil não toma banho, tá? O bebê de vinil, ele possui emendas aqui e aqui, e aqui no pescocinho e nas perninhas. Se você mergulhar na água, você vai apodrecer o seu bebezinho, tá? Então, o bebezinho de vinil não toma banho, gente, é só o silicone sólido que pode colocar na água, as tintas, as tintas que é usada no silicone são tintas próprias pra isso, né? Pra poder ter contato com a água, a gente sela o bebezinho também, então é totalmente diferente do bebê reborn de vinil, que eu também faço, tá, gente? Ó, pezinho, que coisa linda, olha, parece um pezinho de verdade, gente. É uma florzinha pequenininha, maravilhosa, né? Né, meu amor? Olha lá pras meninas, ó, que coisa mais linda que eu sou, meninas. Olha, meninas, eu sou a coisa mais linda que vocês vão ver hoje. Ela tem cílio, ó, o cílio eu enraizo fio a fio, ó, gente, o cíliozinho dela é enraizado fio a fio, tá? O cabelinho também é enraizado fio a fio, ela é toda perfeitinha, toda perfeitinha. Vamos virar aqui as costinhas, ó. Vamos lavar aqui o cabelinho dela. Ai, que delícia. Essa cabecinha ceia de cabelinho. Sabe aqueles bebezinho que nasce com um monte de cabelo? Que todo mundo fala, ai, que coisa linda, que bebê cabeludo. Então, gente, essa bebezinha é assim, olha só. Ó, bastante cabelinho, dá pra fazer xuxinha, dá pra botar presilha, dá pra lavar, porque é um cabelo bem resistente, né? Ó, e pesada, tá, gente? Três quilos. Ela é pequenininha, mas ela é pesada. Ela tem três quilos e tem quarenta e sete centímetros. Ó, coisa mais linda do mundo, essa pincheira. É a coisa mais linda desse mundo, né? É a pincheirinha da titia. Ó, eu peguei aqui uma água com creme, já tá preparada a solução, né? É aguinha com creme, vou passar aqui no cabelinho dela. Quem quiser passar creme puro, pode também. Não tem problema. Pode passar creme. Ó, vou passar aqui um pentinho, ó, bem devagarinho. Cabelinho dela. Olha, gente, bem delicadamente. Quem tiver escovinha de bebê é melhor do que o pente, tá, gente? O pente acaba dando umas enroscadinhas. A escovinha, é melhor pra passar mais delicada. Ó. Penteando aqui o cabelinho. O cabelinho dela é bem lisinho. Ó, bem lisinho. Uma fofinha, né? Pronto, o banho dela já tá pronto. Já tomou banho. Ó, já tá celosa, né, meu amor? Olha, já tá celosinha, né? Agora vamos sair da água, né, pra gente colocar roupinha pra você ir pra casa da mamãe. É, pra casa da mamãe. Vamos lá? Pronto, gente, já tirei ela da água. Ó, ela já tomou banho, já tá cheirosinha. Gotozinha. A nossa gotozinha. Olha que coisa linda. Viu? Ela é muito fofa, né, meu amor? Vamos colocar a fraldinha, né? Dar um travesseirinho pra você. Aí a gente volta aqui pra colocar a roupinha que você vai pra casa da mamãe, né? Então vamos lá. Gente, o cheiro aqui tá uma delícia. Sabe aquele cheirinho de bebê? Ai, que gostoso. Um cheirinho de bebê. Muito cheirosa, muito gotosa. Ó, gente, secando sempre assim, ó. Não precisa esfregar. Não pode dar banho todo dia, só de vez em quando. Tá, pessoal? Deixa eu sentar ela assim. Pode ser aqui. Tá, vai ser aí pra ela. Ó, que fofinha, gente. Eu vou mostrar aqui os detalhes pra vocês dela, agora que ela tá peladinha. Aqui ela tem a marquinha da vacina, tá? Ela tem o teste do pezinho também. Ó, gente, aqui é a coluninha dela. Deixa eu dobrar assim pra vocês verem as ruguinhas. Ó, ela tem bastante ruguinha no corpinho, ó. Tá? Que foi feito o efeito pra ela ter essas ruguinhas. Olha que coisa linda. Olha o pezinho, gente. Parece um bebezinho, ó. Todo vermelhinho, rosadinho. Cheirosa, gotosa, né, meu amor? Olha, ó. Toda lindinha, cheirosinha e pronta pra ir pra casa da mãezinha dela. A mãezinha dela já tá ansiosa, já não vê a hora dela chegar. Nossa, ela é tão molinha, gente. Tão gostosinha de pegar. Olha que delícia. Então, agora a gente vai começar com a troquinha dela, né? Vou começar, vou colocar esse bórezinho aqui, que tá limpinho, por baixo. E depois eu vou colocar a roupinha, a roupinha nela. Ó, vou colocar assim. A outra. Gente, essa bebezinha aqui, ela é uma nenê recém-nascida, tá? É uma bebê recém-nascida. Aquelas bebezinha que nascem mais pequenininha, né? Ela tem 47 centímetros. Ó. É uma bebê recém-nascida. Usa a roupa RN. Esse aqui é um bórezinho RN. Você vê que o RN fica folgadinho, né? E usa também alguns PP, que é o prematuro, tá? Tem tamanho PP que não é tão pequeno, ele é grandinho, né? Então, ela usa também o tamanho PP, tá? A gente vê aqui a etiquetinha, a roupinha dela. E agora a gente vai colocar a saída de maternidade, tá? Ó, ela vai com essa saída aqui, que é uma saída vermelhinha. Uma mantinha. Ai, que cheirosa, eu adoro o cheirinho. Hum, que cheirinho bom de roupinha nova. Que selinho bom, né? Minha princesa. Vamos colocar a roupinha pra você ir pra casa da mamãe? Vamos? Vamos colocar a roupinha. Não pode chorar, já furou a orelhinha. A cegonha já furou a orelhinha dela. A cegonha não judia, não. Não, a cegonha trata bem os nenenzinhos, né? Muito fofinha essa nenenzinha. Ó, vamos colocar aqui a roupinha. Roupinha super cheirosinha. Vai ficar um arraso essa princesa. Vai ficar um arraso. Ó, gente. Sempre na parte da mãozinha, vocês nunca puxem o braço. Assim, ó. Coloca assim e puxa por aqui, ó. Nunca façam isso, porque vocês, na hora de puxar, vocês podem romper os dedinhos. Porque os dedinhos dela é muito fininho, muito frágil. Então, vocês têm que fazer assim, igual como se fosse um bebezinho mesmo. Vocês vão puxar igual uma meia, né? E aí, vocês vão colocar a mão de vocês aqui no buraquinho. Dobrar a mãozinha, ó. Quem tiver medo, pode colocar a luva. Que dá a luvinha, segura a mão. E, ó, sem puxar, ó. Eu tô erguendo a roupinha, ó. E pronto, gente. Não tem como enroscar, não tem como rasgar se fizer desse jeito. Fazendo as coisas com cuidado e fazendo as coisas com amor, com paciência, não tem nenhum perigo, tá? Ó, pronto. Já entrou aqui a mãozinha, já tá pronta a nossa cereja, que ela vai ficar uma cereza. Eu vou ficar a cerezinha, eu vou ser a cereza do bolo da minha mamãe. É, eu vou ser a cerezinha do bolo da minha mamãe. É, você vai ser a cerezinha do bolo da sua mamãe? É, vai ser a cerezinha? Que delícia! Ai, 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 mamãe tá aí, está vendo o vídeo, tá ansiosa. Não vê a hora da nenenzinha dela chegar. Ela me achou pelo YouTube, gostou do meu trabalho, encomendou a bebezinha. E está aí o resultado, né? A cerejinha dela tá pronta. Agora eu vou colocar isso aqui por baixo. Ai, meu Deus do céu! Ô, amor, meu Deus do céu! Que coisa mais linda, amor, meu Deus do céu! Que coisa linda, gente! Gente, olha o cabelinho, gente, dela. Eu vou mostrar pra vocês o cabelinho dela. Olha que coisa linda, gente! Olha o enraizamento. Fio a fio, tá? Igual uma cabecinha de neném. A gente usa as agulhas mais finas que tem, ó. Pra ter esse aspecto sempre, ó, de realidade, né? Cabelinho bem enraizado. Ó, bem linda. Pra mamãe pirar. É, pra mamãe pirar. Vamos colocar uma faixinha no cabelinho? Pronto, gente. Eu vou pentear aqui o cabelinho dela. Ó, eu gosto mais da escovinha. Eu não gosto muito do pente, não. O pente, ele é muito agressivo. A escovinha a gente pode passar sem medo. Ela não vai arranhar, não vai rasgar o bebezinho, né? Eu gosto mais da escovinha mesmo. A mamãe pediu o enraizamento do cabelinho dela pro ladinho. Ó. Assim, ó, pro ladinho. Tá? Foi a escolha dela. Vamos colocar aqui a faixinha. Cabelinho dela. Olha, gente. Olha o luxo dessa bebê. Olha que coisa mais linda que ela vai pra casa da mamãezinha dela. Que coisa mais linda, né, princesa? Você tá muito princesa, né? Que negócio é esse? Você tá muito princesa. É, vamos tomar uma bebeirinha? Vamos? Antes de pegar estrada, vaselina. Sempre, tá, gente? Sempre vaselina. Ó. Devagarinho, tá? Principalmente quando o bebê é prematuro. No caso dela, não. Porque ela é uma bebê grandinha. A boquinha é grandinha. Mas tem os bebês que são bem prematuros. Que tem que ter muito mais cuidado na hora de colocar vaselina, o bico e a mamadeira. Pra não rasgar a boquinha, né? No caso dela, é bom. Porque a boquinha dela é bem grandinha. Então, dá pra colocar chupeta, grande, tudo. Vai dar tranquilo. Ai, que gostoso esse mamar, meu Deus. Que delícia. Olha, gente. Ela mama, faz xixi, dá pra dar aguinha, chazinho. Ela é uma fofa, gente, essa bebezinha aqui. Ela é muito realista. Ó, pronto. Sega, né, minha mamãe? Sega. Tem mais nenê pra nascer? Tem mais nenê que vai querer mamar? Você quer mamar tudo? O mamãzinho dos nenê da titia? Não pode, não. E essa, gordúça? Ó, gente. A nossa princesa tá pronta. Tá? É assim que ela vai pra casa da mãezinha. Eu já coloquei brinquinho. Ó, mamãezinha Thaís tá esperando. Olha que coisa mais linda, gente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Isso incentiva, né, pra cada vez eu vir fazer mais vídeos ainda pra vocês e saber que é esse tipo de vídeo que vocês gostam. Então, tá, gente? Muito obrigada. Um grande beijo pra todas vocês. Muito obrigada pela confiança, Thaís, no meu trabalho. E eu espero que você goste e que essa bebezinha possa te trazer muitas felicidades. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!